O samba não é carioca O samba não é baiano O samba não é do terreiro O samba não é africano O samba não é da colina O samba não é do salão O samba não é da avenida O samba não é carnaval O samba não é da TV O samba não é do quintal Como reza toda tradição É tudo uma grande invenção Sacudim, sacudim, sacudas Sacudim, 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 sacudim Sacudim, 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 sacudidão O samba não é fantasia, o samba não é racional O samba não é da cerveja, o samba não é da mulata O samba não é do playboy, o samba não é liberal Por quê? O samba não é chorinho, o samba não é regional Como reza toda tradicional É tudo uma grande invenção Não tem mistério Não é do bicheiro, não é do malandro, mano Não, 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 não é canarinho, não Não é verde e rosa, mano Não, não é aquarela, não Não, não é bossa nova, mano Não é silicone, não é malhação Não é silicone, não é silicone, não é malhação Não, 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 nunca foi O samba não é do Gugu O samba não é do Faustão O samba não é do Gugu O samba não é do Faustão Não, 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 não Sem mistério